Fala rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense, eu sou o Elito Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Vamos lá galera, começando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense, depois de uma boa vitória do Botafogo ontem contra a equipe do Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos. O Botafogo venceu por 2x1 de virada, jogo complicado, jogo difícil, jogo de extrema dificuldade contra a boa equipe do Red Bull Bragantino, uma equipe que não tem lá tantos jogadores conhecidos assim, mas é um trabalho muito bem feito, todo ano o Red Bull Bragantino começa a incomodar bastante, uma equipe muito bem treinada, muito bem postada em campo, eles realmente colocaram muita dificuldade ao Botafogo no jogo de ontem, abriram o placar logo no início do jogo e deu trabalho para o Botafogo virar essa partida de ontem, mas com 2 gols de Eduardo e como é bom ver o Eduardo voltando a jogar, a gente conversa aqui muito no canal sobre principalmente renovação de jogadores, muita gente às vezes nas lives fala de descartar o Eduardo, de não renovar, eu acho que um jogador do nível do Eduardo, a gente deve pelo menos monitorá-lo, é claro que a sequência de lesões impediu de ele conseguir permanecer jogando com a camisa do Botafogo, mas pensando em renovação, eu ficaria observando o Eduardo, se tiver condições, se conseguir novamente voltar a atuar, não ter mais lesões como ele vinha tendo nos últimos tempos, se ele conseguir jogar, é um jogador de uma qualidade muito diferenciada, então é bom ficar de olho aberto com o Eduardo, não é um jogador de se desprezar de forma alguma, o Eduardo ontem jogou muito bem, fez 2 gols e foi fundamental para a vitória do Botafogo, na duplazinha ali com o Tiquinho funcionando novamente, como é bom ver os 2 jogadores sendo importantes e decisivos para o Botafogo, 2 jogadores de qualidade realmente inquestionáveis e muito importantes para o time do Botafogo. Ontem também vale, claro, a nossa menção ao Marçal, o Marçal voltou ontem jogando como titular na equipe do Botafogo, e cara, como lateral, acho até que ele não foi tão bem, mas como zagueiro, o que é isso, meu parceiro? Como zagueiro, o Marçal atuou muito bem, o Arthur Jorge, mostrando também que o Segovão, meu parceiro, está fora da lista, o Segovão não entra, em hipótese alguma, o Marçal foi deslocado para a zaga ontem e jogou, na minha opinião, melhor na zaga do que até na lateral, me surpreendeu ontem o Marçal, foi importante, voltou bem, voltou jogando legal, foi importante no jogo de ontem e a vitória do Botafogo importantíssima, justamente na rodada que o Flamengo também tropeçou, não quer dizer, a gente embolou tudo lá na frente e estamos na briga novamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir nessa empreitada, só que para conseguir o título brasileiro a gente precisa de reforços, então vamos falar de reforços aqui conosco sobre essas situações do Botafogo, falar primeiro sobre o Almada, a gente trouxe a informação aqui no canal que a oferta do Botafogo para o Atlanta United já tinha sido aceita por parte dos americanos, segundo algumas informações, existia ali um acordo verbal, um aceite dos termos da contratação e hoje deve ter uma reunião do Textor com a galera lá do Atlanta United para poder finalizar essa situação, colocar tudo no papel, discutir todos os detalhes, fechar os valores e poder, enfim, fechar a negociação pelo Almada e o Atlanta United vendendo o jogador para a Eagle e, consequentemente, ele vindo para o Botafogo e depois, lá na frente, sim, pensando em futuro, ele pode, de repente, ir para o Lyon ou para outro time da vida que o Textor possa comprar até lá mais à frente. A grande questão era realmente a participação do Almada na Olimpíada ou não. Ele é o craque da seleção argentina que vai para a Olimpíada, ele foi o craque, o artilheiro do pré-olímpico pela equipe da Argentina, camisa 10 da seleção argentina, ficou de fora da Copa América para jogar a Olimpíada e essa é a grande discussão nessa negociação. O Almada, o Botafogo tentou, o Botafogo negociou para que ele pudesse, de repente, ficar de fora das Olimpíadas, chegar antes ao Botafogo, se preparar melhor e estar mais entrosado, principalmente no jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores. Pelo menos que tem surgido agora para a gente algumas informações é que o Almada quer jogar as Olimpíadas. O argentino leva isso muito a sério, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso, porque parece que o jogador, de fato, quer muito jogar as Olimpíadas e isso não vai ser um fato que vai fazer o Botafogo desistir da contratação do Almada. Muito pelo contrário, o Botafogo está muito certo do que é o Almada, o Textor está muito certo do que é o Almada e se ele for para as Olimpíadas, isso não vai prejudicar em nada a negociação com o Botafogo. O que se conversa agora nesse momento é que, se ele for para a Olimpíada, ele possa ficar um pouquinho mais de tempo no Botafogo. Qual o tempo que ele vai ficar no Botafogo? Isso é uma condição que muita gente fala desde a negociação do Luiz Henrique. Luiz Henrique vai ficar seis meses e tal, muita coisa se fala. um prazo estipulado não teria realmente um prazo estipulado, teria ali uma conversa, alguma negociação sobre essa possibilidade de ir para o Lyon ou para outra equipe do Textor. Mas, com essa questão da Olimpíada, muito possivelmente que vai acontecer é isso e a negociação ocorre nesse sentido, de poder ter o Almada um tempo maior no Botafogo caso ele libere. O Botafogo faz aquele acordo, eu te libero para a Olimpíada, mas você fica um tempinho mais aqui. e a negociação está acontecendo nesse sentido. Vamos ver, muito possivelmente, pelo que a gente soube agora, o Almada realmente vai jogar as Olimpíadas pela seleção argentina, mas o que pode aumentar o seu tempo vestindo a camisa do Botafogo. Negociação deve ser encerrada hoje, como a gente disse, os termos dessa negociação já estão aceitos. Ali, uma negociação, cláusula aqui, cláusula ali, aqueles detalhes para fechar a negociação, botar no papel e assinar e poder fechar com esse jogador. Então, Tiago Almada realmente muito próximo de acerto com o Botafogo. Essa situação deve ser definida o quanto antes e o Botafogo realmente faz uma contratação de muito peso. O Botafogo contrata um jogador de um nível espetacular que vai acrescentar demais nessa equipe do Botafogo para a temporada de 2024. O Botafogo também tentou a contratação do Liancos, o zagueiro que é cria do Botafogo, jogou lá na Inglaterra, estava no futebol árabe, mas o Lianco vai para o Atlético Mineiro. O Botafogo chegou em cima da hora nessa negociação. A informação que nos chegou é que o Lianco estava apalavrado com o Atlético Mineiro no momento que o Botafogo chegou. Parece que o Lianco realmente tem uma ligação com o Botafogo muito forte e isso acabou trazendo dúvidas para o jogador. Ele acabou pedindo tempo para pensar, acabou analisando a oferta do Botafogo que, segundo as informações, era parecido com a oferta do Galo, mas como ele já tinha apalavrado a sua situação com o Atlético Mineiro, ele e o empresário dele optaram por permanecer com o acordo que já estava estabelecido, permanecer com a palavra deles que já tinha dado ao Atlético Mineiro e vão defender a camisa do Galo. Bom jogador o Lianco mas vai defender o Galo. O Botafogo segue na briga e na disputa e por zagueiros. Lianco não veio mas existem outros nomes no mesmo nível, do nível melhor do que o Lianco, no mesmo patamar vamos dizer assim da qualidade do Lianco que é um zagueiro de qualidade e o Botafogo vai atrás de um zagueiro para poder trazer o quanto antes já pensando também em Copa Libertadores da América. Então Lianco vai para o Atlético Mineiro mas o Botafogo não para por aí o Botafogo está no mercado e o Botafogo está buscando reforço para essa posição. Surge ontem também a possibilidade de um lateral direito o nosso parceiro Thiago Flanque trouxe a informação no canal dele que o Botafogo pode buscar um lateral direito e isso também pode significar saídas de jogadores. Tem três laterais direitos hoje no elenco. A gente tem o Damien Soares a gente tem o Ponte e o Rafael que está voltando de lesão. São três jogadores para essa posição. O Botafogo pode até buscar um mesmo mas pode significar a saída de alguém também. De repente um ponto sendo emprestado alguma coisa do tipo ficar com quatro laterais no elenco é muito complicado. É muito jogador para uma posição só. Então o Botafogo está vendo isso. Inclusive alguns jogadores que não estão sendo tão utilizados assim que estão enchendo o elenco estão também colocando valores na folha salarial do Botafogo alguns jogadores devem sair nessa próxima janela não jogadores importantes não jogadores que sejam fundamentais no elenco do Botafogo mas alguns jogadores que realmente estão sem espaço alguns jogadores que não estão jogando tanto o Botafogo também está se movendo no mercado para poder emprestar alguns atletas de repente negociar alguns outros para que possa abrir espaço no elenco para novos reforços e também possa abrir um pouquinho da folha salarial para que o Botafogo possa fazer novos investimentos como a gente sempre fala aqui no canal essa temporada essa janela de transferência perdão não deve ser uma janela de transferências assim de muitas contratações a gente deve nesse momento ter uma janela de qualidade e não tanta quantidade mas a intenção e o trabalho do Botafogo é para reforçar bem o seu time para preencher as lacunas que o elenco tem nesse momento e deixar o Botafogo forte e preparado para brigar por todas as competições nessa temporada de 2024 vamos aguardar que o papai Dexter não está de brincadeira não meu amigo o cara está no mercado o Botafogo está ativo no mercado e o Botafogo deve trazer bons reforços para preencher e reforçar cada vez mais o seu elenco e aí rapaziada Thiago Almada muito mas muito próximo de acerto com o Botafogo o que vocês acham aí dessa baita contratação que o Botafogo está fazendo um cracaço de bola Thiago Almada joga muito e o Leão não vem se você pudesse escolher quem seria o seu zagueiro um zagueiro um pouquinho mais experiente que é o perfil que o Botafogo está buscando nesse momento quem seria o zagueiro indicado por você para preencher essa vaga de zagueiro no Botafogo que está necessitado no momento deixa aí seu recado participa com a gente deixa o seu like não esquece não deixa o seu like que é muito importante e se inscreve aqui no Panorama Botafogense tamo junto um forte abraço e até a próxima valeu Tchau